A Coordenadoria de Informações atende duas frentes. Ela atende o público interno, que são os gabinetes e os servidores da casa, e atende também o público externo. Nós atendemos o portal Fale Conosco, pelo site, e também pelo portal da transparência Ouvidoria. Então a gente tem esse atendimento para o público externo e também presencialmente os visitantes que vêm aqui para a nossa casa visitarem o parlamento. E o serviço de recepção ali das duas frentes, do edifício da unidade administrativa e da unidade do Palácio Barriga Verde. Com o hall de entrada da recepção, as pessoas chegam, são orientadas a fazerem o cadastro, nós registramos todos os visitantes da casa, eles se cadastram e são orientados a irem ao destino que eles se propõem. Então se querem ir a um gabinete, são orientados, porque a casa também é um pouco difícil de se orientar, são 40 gabinetes, então as meninas que estão na recepção são orientadas a dar essas informações. E tem o registro, são registrados por câmeras de fotografia, e fica lá o cadastro. Então cada vez que a pessoa vem, ela já tem o CPF cadastrado, e também pode se obter da declaração de visitantes, que às vezes é um documento que precisa para validar de áreas dos funcionários que vêm de outros municípios. A média anual do ano passado deu 152 mil pessoas, que visitaram aqui a Assembleia. Lembrando que teve agora a pandemia que diminuiu um pouco esse acesso. O atendimento ao público externo, a ouvidoria, que nós aceitamos as reclamações, as denúncias, sugestões da parte parlamentar, da Assembleia. E temos o Fale Conosco, que são onde as pessoas tiram as dúvidas, o público em geral, tramitação de projetos, leis. E toda essa parte parlamentar que as pessoas, o público em geral, têm dúvida, nós orientamos pelo Fale Conosco. Pelo portal Alesc, o público em geral pode acessar o linkzinho do Fale Conosco e chega o e-mail aqui para a Coordenadoria de Informações para tirar todas as dúvidas que existem do público em geral em relação ao parlamento. E esses dois canais de informação externo, eles são o retorno da comunicação social. Porque quando a comunicação social lança alguma reportagem sobre a Assembleia que dá um respaldo lá no público em geral, eles retornam para nós para perguntar sobre a lei que está sendo votada. Todas as dúvidas que saem na imprensa em relação a isso, a população procura ali pelo Fale Conosco e pela ouvidoria. A Coordenadoria de Informações, hoje, ela fica situada no edifício da Unidade Administrativa Autochinaida, no sétimo andar, junto com a DTI. Mas a parte da recepção, nós temos uma sala da recepção lá no Palácio e uma salinha aqui embaixo também, da entrada do hall, aqui da unidade. Então a gente está sempre indo, estando no local das duas unidades.